. Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Hoje é dia de combate ao mosquito Aedes aegypti. A mobilização começou de manhã em diversas cidades do país. De Brasília, o presidente Michel Temer convocou todos os brasileiros para a guerra contra o mosquito. Temer participou de uma videoconferência na Sala de Coordenação e Controle ao Aedes aegypti. Tive a satisfação de participar hoje de uma videoconferência com vários estados brasileiros. Houve salas de situação em vários estados brasileiros reveladores do combate que se faz ao mosquito em todo o Brasil. O Brasil todo está mobilizado para evitar os malefícios que o mosquito causa à saúde das pessoas. Convenhamos, é uma campanha importante que não tem grandes dificuldades, porque basta que cada criança da escola, cada adulto chegando em casa ou no seu trabalho, verifique se não há ali água empoçada. Do ano passado para cá, já houve uma redução de 5% da questão da dengue, da doença, dengue, né? E nós esperamos que no ano que vem, quando insetarmos, quando empreendermos uma nova campanha, nós possamos dizer que este índice aumentou substancialmente. O ministro da Educação, Mendonça Filho, participou da mobilização em São Paulo. A educação é a base de tudo e numa ação de mobilização em defesa da saúde, evidentemente que a gente tem que mobilizar as crianças, os jovens, os educadores, professores, dirigentes de instituições educacionais, para que a gente propague uma mobilização social e nacional de combate ao mosquito, que provoca tantas doenças ruins como a dengue, chikungunha, zika. Então, há de se ter uma mobilização das famílias, das empresas, da sociedade e o ambiente escolar é absolutamente propício para que a gente possa ter também um desdobramento de conscientização das crianças brasileiras de combate ao mosquito. O governador de São Paulo falou sobre a vacina brasileira contra a dengue, que é a primeira do mundo. De acordo com o Geraldo Alckmin, os resultados finais dos testes devem sair no próximo ano. A nossa vacina da dengue, a primeira do mundo, tetravalente, contra os quatro tipos, um, dois, três e quatro de dengue, de vírus, e de outro lado, única, que é dose única, já está na última fase, que é a fase clínica. Pode ser que no ano que vem a gente já tenha a resposta. Aí encaminha para a Anvisa, pedindo registro e a fábrica para produção no Butantan está quase pronta. Mais 60, 90 dias ela estará concluída. Aliás, aqui pertinho, aqui no Butantan. Então, está indo super bem. Isso pode ser um grande ganho para a ciência do mundo. E para acabar com o mosquito Aedes, é preciso fazer uma mobilização também nos locais de trabalho. O edifício-sede do Ministério da Saúde, em Brasília, contou com o apoio dos servidores no combate ao mosquito transmissor da dengue, febre amarela, chikungunha e zika. O Dia Nacional de Combate ao Mosquito, aqui em Brasília, começou cedo no Ministério da Saúde. Agentes de Vigilância de Saúde e bombeiros fizeram um mutirão no prédio procurando possíveis focos do mosquito. É importante porque nos locais de trabalho também há criadores. A gente observa que há criadores do lado de fora das casas e internamente. Então, qualquer vazio de planta, qualquer local que acumule água, pode virar um criador. Então, é importante que as pessoas também se mobilizem. Vários servidores entraram no mutirão. Se houver uma conscientização como essa que houve hoje, tudo melhora, os índices abaixam, o povo melhora e, com isso, nós temos uma sociedade melhor, uma sociedade com menos problemas e cabe a conscientização de cada um hoje para poder fazer essa mobilização que não é só no Ministério, mas sim no Brasil como um todo. Oi, a gente está aqui com a Ana Caroline Pereira da Silva. Ela trabalha aqui desde 2012, ela passa oito horas por dia aqui. Ana Caroline, o que você acha desse tipo de ação para controlar os focos do mosquito aqui? Eu acho super importante porque aqui o Ministério é muito grande, uma estrutura muito grande e muitos servidores aqui também têm muitas plantas aqui dentro das salas, o jardim e tudo. Então, você tem que ser bem cuidado mesmo. Agora, a gente conversa com o Petrônio da Silva Lopes. Ele é da Divalda, Secretaria de Saúde, e participou aqui do mutirão no Ministério da Saúde. Petrônio, como que foi essa ação aqui no Ministério da Saúde? É de suma importância porque, na verdade, essa ação é todo dia. A gente faz esses exercícios a nível de campo, todos em nível nacional, que é o controle do Aedes aegypti. E como é que foi? A gente viu aí, você achou um copinho, deu uma olhada nas árvores. Como que foi? Faz um balanço para a gente. É, o que a gente orienta, porque copo, descartável, uma tampinha que o mosquito pode fazer posição, as pessoas, inclusive aqui na esplanada do Ministério, pode ter, como exemplo, ter uns coletores de lixo. É só colocar, as pessoas vão e colocam esse tampo de garrafa. Copo descartável, eles colocam e jogam no chão. Eles têm que colocar no local adequado, está aqui. E uma outra questão importante é a questão das árvores. Elas, com a raiz aflorando e com o buraco nas árvores, acumulam água nesse período. A gente orienta para que as pessoas coloquem terra. Acumulando água, o mosquito não faz oposição. A partir de hoje, essas mobilizações acontecem todas as sextas-feiras em todo o país. Agora vamos falar sobre o adeus às vítimas da tragédia com o avião da Chapecoense. Os corpos dos jogadores, dirigentes do clube e jornalistas da cidade mortos no acidente devem ser velados amanhã na Arena Condá, em Chapecó. A repórter Luana Karen chegou no início da tarde desta sexta-feira, a Chapecó, e eu vou conversar com ela agora. Luana, qual foi sua percepção ao chegar aí? Olá, José Luiz, boa tarde, boa tarde a todos. Olha, a percepção é de que é de fato uma cidade em luto. Assim que saí do aeroporto, por volta das duas da tarde, no percurso até o estádio Índio Condá, eu percebi, vi muitas casas, muitos prédios, fachadas, outdoors, com bandeiras, com faixas nas cores do time do Chapecoense, verde e branco, acompanhadas de uma faixa preta em claro sinal de luto. Na chegada aqui à Arena do Condá, uma outra situação também muito comovente, um grupo de cerca de 20 jovens entoando hinos do Chapecoense, falando das vitórias do time, reunidos numa roda bem tocado sentimentalmente pela situação que estão vivendo neste momento. Há também aqui na entrada do estádio uma parede com faixas, com cartazes, com mensagens de apoio que os torcedores que vêm aqui acompanhar os preparativos para essa cerimônia de amanhã deixam, inclusive velas acesas, coroas de flores, enfim, realmente é uma cidade em luto, Zé Luiz. Luana, será um velório coletivo aí na Arena Condá. O que está programado para amanhã? É, a gente está aqui no gramado da Arena Condá. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista, o Adriano, mostrar ali as tendas, olha, onde embaixo ficarão os caixões das vítimas. As informações preliminares dão conta de que são 51 corpos que serão velados aqui, eles serão postos ali naqueles tablados, os caixões serão postos naqueles tablados. Três aeronaves C-130 Hércules da Força Aérea Brasileira já saíram de Manaus com destino a Medellín, na Colômbia, para transportar os corpos das vítimas que serão veladas aqui em Chapecó. A previsão é que essas aeronaves aterrissem aqui na cidade amanhã de manhã, entre 7 e 8 horas da manhã. Bom, os caixões vão sair do aeroporto em carro aberto, vão seguir em carreata até aqui o estágio, num trajeto que geralmente é de 15 minutos, não mais do que isso, mas amanhã está previsto para levar, para durar 2 horas. E chegando aqui, nesse espaço onde eu estou agora, ficarão cerca de 2 mil pessoas, entre parentes, familiares, amigos das vítimas, que terão um momento a sós deles, com os corpos num velório ali mais próximo, entre os familiares e amigos, que deve durar cerca de 1 hora também. E após esse momento reservado, os portões da Arena Condá serão abertos ao público, a capacidade aqui nas arquibancadas é de 19 mil pessoas, pessoas que poderão aí dar o último adeus ao time de coração. Tá ok, Luana, muito obrigado pelas informações, bom trabalho para você em Chapecó, nós podemos voltar com você em outro momento. E assim nós terminamos essa edição do Repórter NBR, podemos voltar a qualquer momento com outras informações, ou às 5 da tarde, na nossa próxima edição. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.